O governo federal realizou uma série de entregas à população do Rio Grande do Norte. Além de títulos de terra e obras de saneamento, foram apresentadas as ações do programa Internet Brasil, como conexão de graça via Wi-Fi para praças públicas e chips de internet banda larga para os estudantes. 700 mil crianças e adolescentes de baixa renda da educação básica na rede pública vão ganhar um chip com pacote de 20 gigabytes. Recebe o benefício em todo o país quem tem um aparelho que aceite o chip e quem está inserido no Cadastro Único para Programas Sociais. Foi anunciada ainda a distribuição de 3.125 kits de conversores digitais. Vamos começar com 700 mil pessoas nos próximos meses e vamos chegar a 14 milhões de pessoas do Cadastro Único que vão ter celular em casa com chip gratuito para acessar conteúdos. A Fundação Nacional de Saúde assinou uma ordem de serviço para a perfuração de cerca de 2 mil poços artesianos e a instalação de 200 dessalinizadores no Rio Grande do Norte. 92 milhões de reais. Esse dinheiro vai para entregarmos o básico para quem mais necessita, para a população carente, que esperou décadas por este momento. E para quem ainda não morava na própria terra, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária entregou 2.500 títulos de terra. 1.500 deles são títulos definitivos. O título está aqui, graças a Deus. 22 anos esperando isso aqui. E hoje nós somos donos. Essas pessoas tornaram-se cidadãs, pessoas de bem, que passaram a cultivar sua terra, passaram a ter crédito para investir na agricultura familiar. E atentos a truly Bulb happy, para a kazirar sua terra.